Fala Galera, Pedro aqui no Astoro Gamer. Aqui vem e tem aí a nova atualização do Halloween. Com o novo tubarão zumbi. Vamos ver aqui se o tubarão é bom mesmo. Eu já comprei ele. Ele custa 600 mil de moedas. Você não precisa ter todos os tubarões no level máximo para comprar ele. Ele já vai perder como é que só precisa ter os tubarões xl consolados. Xl não, os tubarões da classe mais alta. Escrevi qual são. Você vai precisar para ele. Ele vai precisar ter todos os tubarões da última classe. Tubarão Atom, Mamãe Dona do Cleo, Meglodon que é o tubarão Baleia. Então, bora lá. Chegou de novo um. Vamos ver. Não chegou nenhum pet novo. Não chegou nenhum desse item novo. Também chegou o tubarão novo e esse item aqui de bruxa. Eu vou dizer aqui para ele. Só não quero usar agora. E quando entrar no jogo eu volto. Voltei galera. Ele é um megalodonte. Ele é um megalodonte normal. Como você pode ver. Tem o design do megalodonte. Só que meio mudado né galera. Deixa ele meio zumbi. Ele é menor do que o megalodonte. Eu vou apenora. E bem. Ele tem uma coisa muito especial quando mordeu um tubarão. Um tubarão. Um tubarão. Ficar aí infectado por alguns flores né. Porque fica pra sempre. E assim, muito apelão. Olha que eu vou fazer o teste aqui ó. Mordeu de tubarão raposa. E vai ficar zumbi ficado. Além dele ser um tubarão zumbi galera. Ele não é tão zumbi assim. Ele só tem assim as costas. Tá mostrando os ossos. Também eu acho que se fizeram assim. Deve ficar melhor assim né galera. Ele não é muito grande. Ele é muito bom. Eu gostei muito desse tubarão. Lushar Ford. Além de estar um jogo muito pesado. Poucos pelas lágrimas estão suportando. O jogo em si. É um bom jogo. E tá surpreendendo mais com o Evolution. Que em vez de adicionar tubarões legais. Adiciona golfinhos com chifres. Tá. Eu tenho que aquilo é um narval. Mas. É além disso. Ele. Pode transformar outros tubarões. Dumbina. Ele nada bem rápido. Tem bem. Bastante vida. Ele não é o mais forte. Nenhum vida. Mas. Ele é um dos mais rápidos. Que são mordida mais forte né. Ele só. Deixa tubarões. Tumbi. Eu queria muito. Em vez de deixar só tubarões. Tumbi. Ele deixasse também. Outros peixes. Mas. Ia ter muito demorado. Para fazer isso né. Mas. Com esse negócio.